Fala pessoal, Marcos de novo, continuando com o vídeo. Então, nós paramos aqui nessa parte aqui que a Melody... Ó, também vou botar em negrito aqui. Não! Isso. Pronto. Então, a Melody fala pra ela, Now, it's fine now, madam. Have a good flight. Tenha um bom voo. Have a good flight. Não é que nem em português fala Boa viagem, né? Eles falam, have a good flight. Have a good lunch. Tenha um bom almoço. Have a good day. Tenha um bom dia. Então, vamos lá. Next, please. Ela fala de novo aqui. Next, please. Next, please. Então, vamos lá. Melody. Next, please. É como se eu falasse next, please. Mais ou menos assim. Daí tem a voz de novo. Voz. A voz fala uma outra coisa aqui. Tipo, a narração, né? Adam, have a good flight. Next, please. Since they've both been up for the job of checking, man. Então, aqui, eu acho que o que é falado aqui. O que é falado isso. Since they have... Vira Dave. They've been up. They've been up. Since they've both been up for the... Dave... Tem mais uma coisa antes aqui que eu não peguei. Next, please. Since they've both been up for the... They've... They... They've... B어ff... They've both... Been up. They've... Eu acho que isso. They've both been up. See, se they've both been up... Next, please. Since they've both been up for the... They've both been up. Sees, they've both been up. Eu acho que é isso mesmo. Next, please. Since they've both been up for the job of check-in manager... Since they've both been up for the job of check-in manager... Check-in manager... Tensions have arisen between the two best friends... Tensions have arisen between the two best friends... É isso que ela fala. Então, traduzindo essa parte, seria assim, né? A voz diz o seguinte... Deixa eu negritar aqui a voz... Since that day... Eles, desde que eles... Ambos... Been up for, né? Been up... Foram tentar, foram para o... Trabalho de gerente de check-in... Tensions tem... Aterrissado... Tem nascido, na verdade, tem crescido, né? Tem... Crescido... Entre... As duas melhores amigas... If I get promoted as check-in manager... Well... É que ela fala assim... Melody... If... If... I... Get... Promoted as... A... Check... In... Manager... Well... Pessoal... H esempio... Quem... Te shades... devia... Osédo... Pardo h... Paul...